E aí galera, ContraFalando, estamos aqui para mais um vídeo de The Sims 4. No vídeo de hoje, bom, eu já tinha falado antes, a gente vai ter o casamento do Saren e da Emilia. Ai gente, tô chorando. Pera aí, desde que eu não sei se ela tá indo embora, eu vou colocar ela na família, porque ela vai pro casamento, né gente? E eu quero controlar ela. Por quê? Porque sim, na verdade. Vou te ficar... Não! Apertei na coisa errada. Voltei, cancelou tudo o que eles estavam fazendo. Ah, meu Deus do céu, mas que desgraça. Ian, eu já tinha te mandado cozinhar, e tu vai cozinhar a temporada de vegetais, 4 porções, e vai ser ainda uma refeição gourmet aqui, né? Porque casamento, né? O Ian vai cozinhar pra todo mundo. Cadê a Daisy? Tá aqui ainda. Agora eu vou ir no botão certo, tá? Quero sentar a família. Muito bom. E eu quero saber, eu chamo o Fábio também, né? Se a gente chamou a Daisy, é justo. Meu Deus, o que aconteceu com essa pia? Lucas, faça-nos o favor, limpa isso daqui. Emília, tu consegue chamar o Fábio pra gente? Sim. Chama ele, porque eu também vou colocar ele na família, pra gente poder controlar eles durante o casamento. Tem um negócio aqui... Peraí, o Ian já tava cozinhando, eu acho, né? Isso daqui... É, pois é, vai ter um... Tá, tá cozinhando dois. Tudo bem. Ah, trabalho, né? Pois é. Todos vocês vão faltar trabalho, porque, né? Prioridades. Jajé de folga. O que mais tem trabalho hoje? Vamos cancelar todo mundo aqui. Lucas, também vai ter trabalho, mas tu também não vai. Jajé de folga. Salim, trabalho. Olha que maravilhoso, né? Todo mundo trabalha no domingo. Emília, tu também, meu Deus do céu. Ian, por favor, não me diz... O sol Ian não tem, que bom, porque ele é o que mais precisa economizar as férias. Não sei, mas nem mais onde eu tava. Bom, tamo aí controlando eles, né? Vai ter o casamento. Ah... Tinha que falar uma coisa no início, eu me esqueci. Peraí, daí, peraí. Ah... Peraí, só um momento. Emília, eu tô chamando ele? Tá? Muito obrigado. Ah... No último episódio, eu deixei uma votação pra vocês escolherem... O Fabio tá dormindo, né? Uhum, bom. Depois a gente dá um jeito nisso. Ah... Eu deixei uma votação pra vocês escolherem se eu ia deixar pra download a versão deles do final ou do início dessa fase aqui da série. Você escolhendo o final, então essa versão eu vou por download. Era isso que eu tinha que falar. Agora, o Ian tá aí cozinhando e ele vai servir aqui todo mundo. E aí, depois, a gente vai tá meio pronto pro casamento. Acho que era isso que a gente tinha que fazer antes do episódio, né? Acho que sim. Ah, no último episódio eu tinha citado também que nesse episódio Emília podia pegar algumas frutas de plasma, mas não vai dar não. Infelizmente, aquele lá que tá no Jardim do Sisko não tá pronto. Ele só tá, tipo assim, cresceu, mas ainda não tem fruto. Então não adianta nada. Tudo bem, sinto muito. Vocês podem pegar comida aqui. Não a Emília, claro, porque, né... Peraí, quem é que tá com fome, na verdade? Eu acho que nem... É, o Saren tá. Mas é só ele. Então, beleza. Emília, tu pode vir aqui conseguir uns pacotinhos de plasma, né? Porque, assim, tu vai no casamento, a gente não quer que tu tenha um troço e comece a sugar os convidados. Então a gente precisa te manter com uns pacotinhos no teu inventário. Cinco deles devem ajudar. Então hoje eu vou te mandar beber um, inclusive, que tá com um pouquinho de sede. Tu não vai beber de ninguém hoje, tá me entendendo? Mantenha a calma. Daisy, conversa com o Ian. Vocês também estão perto de se casar. É no próximo episódio, na verdade. Dois casamentos seguidos. A diferença é que o da Emília, a gente vai poder jogar, né? Inclusive, é a primeira vez que a gente vai jogar num casamento, cumprindo os objetivos e tudo mais. O do Ian e da Daisy vai ser filminho mesmo. Lucas, tu não tá fazendo nada. Eu quero que tu venha aqui guardar esses negócios na geladeira pra não estragar. E... Ah, e quer saber? Não sei... Ele devia continuar essa comida? Não, limpa, limpa. Vocês não vão precisar disso. Aí o Lucas precisa do... Lucas vai usar poção, tu não vai dormir. Não dá tempo, não. Eu tô com medo de esperar muito pro casamento e, tipo assim, as necessidades dele começarem a baixar e todo mundo ir meio mal. Seria horrível. Porém, eu acho que oito da manhã é meio cedo, né? Meu Deus do céu, tá tudo sujo. Lucas, limpa, por favor. Não se preocupa aí, eu te dou poções depois pra te recuperar essas... Suas necessidades que tu tá perdendo. Tá todo mundo tão bem, eu acho um desperdício não ter o casamento agora. É, eu acho que eu vou fazer o casamento agora sim. Emília, inclusive... A Emília, tá, ela tá se transportando por aí. Peraí, tá de alguma forma, tipo assim, se movendo só pro telaporte? Acho que sim, porque ela tá se transportando muito. Vampiro. Desativar e mover sempre como neva. Pois é, ela tá sempre andando assim. Então faz isso. E eu quero, depois, entrar no Cass pra ver e dar um vestido de novo pra ela. Porque, tipo assim, quando a gente vai pro casamento é uma roupa sempre meio aleatória. Então, às vezes, sei lá, pode não ser tão bonito. E, na verdade, ela especificamente, nem o Saren é ela, eu já pensei assim num vestido que vai ficar legal. Então vai ser o que eu quero. No caso, a gente sempre pode usar cheat, mas vou mandar ela vir aqui pra mudar a aparência. E a gente vai colocar um vestido bom nela, pra ela usar no casamento. A partir daí a gente também consegue editar o Saren, daí eu coloco um terno diferente pra ele. A não ser que ele venha com algum bom. Pode ser também. O que ele tá fazendo? Tu tá aí mexendo no negócio. Isso daqui não vai pro Cass? Eu achei que ia pro Cass. Foi pro Cass. Tá bom, veio pro Cass sim. Então, eu não preciso nem mexer na forma vampírica dela, né? Porque ela vai na forma humana mesmo. Aqui em festa? Não, em formal seria. E a gente cria... Essa roupa, na verdade, aqui já é bem bonita, mas ela não é de casamento. Eu vou vir aqui criar um traje novo. E o vestido que eu quero pôr pra ela é o seguinte. Deixa eu achar ele. O vestido que eu tava pensando pra ela é esse daqui. No caso, eu vou tirar esse negócio aqui do pulso dela. Assim. Olha isso, ficou lindo. E se esse brinco for dessa cor... Nossa, combina com o negocinho do vestido. Eu adorei. Na verdade, aqui atrás fica meio estranho o cabelo, tá? É só a gente não tirar nenhuma foto dele de costas. E eu gostaria desse vestido, porque ele parece bem de vampiro. Inclusive, ela usa ele quando é vampiro. Só que ela é uma versão branca. Então, fica ótimo pra casamento. Muito bom. Salim, eu também vou te dar uma roupa diferente pra você colocar. E eu não sei se tem esse mesmo terno em outra cor, talvez. Tipo assim, esse mesmo terno, só que numa versão mais preta, talvez. Não tem nem aqui, eu acho. Cadê? Tá, não tem... Não. Então, a gente vai ter que colocar a gente mesmo numa coisa diferente. Esse daqui ficou muito bom, na verdade. Mas eu acho que tá faltando uma gravata nisso daqui. Deixa eu achar outro. Na verdade, quer saber? Eu vou tirar esse daqui, sim. Porém, eu vou deixar o jogo escolher o dele. É sempre um mais neutro. É o da Emília que eu realmente tinha visto essa visão, entendeu? Então, ela precisava ser real. Vou confiar que o jogo vai dar pra usar um traje decente. Aí é mais difícil errar, né? Em homens. Tá bom, estamos aqui. Eu vou tentar trazer o Fábio de novo. Porque, tipo assim, eu acho que se ele estiver na Família, ele não vai ocupar, tipo, um espaço dos convidados. A gente vai poder chamar muita gente. Por favor. Vamos ver se vai dar certo. Inclusive, gente, o Lucas ficou mais magro, né? Eu me lembro que ele tinha ficado enorme e ele voltou, assim, ao estado normal dele. O Ian tá maior ainda. Ele não diminuiu muito, tipo assim, desde aquela vez lá que ele foi pra academia e eles ficaram enormes. Ele deu uma diminuída, mas também não voltou ao estado normal, né? Tipo, do início em que ele era bem magro. Então, ok. E aí, ele vê... Vai vir ou não? Vem ou apareceu a notificação? Eu não vi. Não, ele tá aqui, inclusive. Tá bom, é só eu adicionar aí na Família e não clicar no botão errado. Oi. Tá tudo bem aqui nas cidades dele, o que é ótimo. Muito bom. Então, eu acho que o que nos resta é fazer o casamento. Antes disso aqui, eu vou lembrar vocês do negócio que eu já lembrei nos dois últimos vídeos. Que é o seguinte. Entre o episódio 109, que é o último dessa fase, e o 110, que é o início da próxima, com a expansão nova e tal. Eu vou fazer um vídeo lendo comentários. Então, vocês podem comentar aqui nesse vídeo. Dúvidas, questionamentos, sugestões pro futuro da série. E eu vou responder. Se já comentou nos outros vídeos, não precisa comentar de novo. Se não comentou nos outros vídeos e quiser comentar nesse, também comenta. Eu vou estar vendo os comentários de todos os episódios aí, esses últimos episódios, pra responder. E comentar eles também, né? Às vezes não tem necessariamente uma resposta. Mas, bom. É isso que eu queria lembrar vocês aqui, novamente. E agora, eu vou começar o casamento. Porque, né? Vamos lá. Chegou o famigerado momento. Honestamente, eu tô um pouco nervoso. Prende um evento social. Ai, meu Deus. Eu só espero que ela não vá na forma vampírica dela, né? Porque, não sei. Vai ser um pouquinho assustador. Muito bem. Cadê? Casamento. Que bonito. A gente passa pela festa assombrosa e a gente vê um ouro aqui. Mas, então. Casamento. Vamos lá. Convidados, né? A gente tem no máximo 15. Ah, as pessoas da casa ainda se incluem. Já gastamos quatro espacinhos. Não vai dar pra convidar ninguém. Tá bom. Agora, tá bom. Agora a gente precisa filtrar melhor. A família dela, né? Acho que é a prioridade. Aqui, 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 aqui. Essa gente é família, né? Acho que sim. Temos mais cinco espaços. Da família Ellen. Eu tô pensando se eu devia convidar alguém. Eu acho que não. Eu vou deixar eles livres. A Clara poderia ir. A Clara vai. A Clara dorme casal. O resto ficou livre pra convidar, tipo, amigos mesmo. Aqueles vampiros. Tem algum deles que tá aqui na lista? Porque daí ela chama eles, né? Faz sentido. Ah, eles vão tudo queimar no sol. Eu não vou chamar vampiro, não. Ela tem o poder de não se queimar. Mas a maioria dos outros queima, né? Então não é muito, muito seguro. Se bem que eu vou convidar aqui o Caleb, a Vivã. Vamos ver. Vamos ver. Eu espero que eles não queimem. A Lilith também. Meu Deus. Temos dois espaços sobrando. Eu vou lotar? Claro que sim. Ela não é amiga de muita gente. James, tu pode ir. Tu é amigo do Fabio e não vou assistir tu ir. Tu aparentemente é mais um pouquinho amigo dela. Ela não tem muito amigo. Então é um pouquinho difícil, né? Achar as pessoas. É quem tem um pouquinho mais de relacionamento. Esse Leonardo aqui tem uma barrinha de romance porque o jogo é completamente louco. E eu não vou convidar ele porque, né? Não quero. Mas vou convidar esse cara aqui porque aparentemente ele é amigo dela. Quem mais? Tem mais espaço. Eu não sei nem quanto a gente falta, né? Esse Danny. Eu só lembro dele porque ela sugou o plasma dele uma vez. Quer saber, na verdade? Não vou te convidar. Tu não é relevante pra mim. Não precisa lotar essa festa. James, tá. James, tu pode vir. O resto aqui sim. A família. Os amigos. E aqui tem, no finalzinho, os vampiros, né? Acho que tá bom. Temos. Pera aí. Bugou? Não selecionou todo mundo. Por quê? Pera aí. Vocês podem vindo. Meu Deus do céu. Mas que ódio. Acho que foi todo mundo agora. Pera aí. Tinha mais um. Pera aí. Tem 15. Já tem 15. Da outra vez não tinha sobrado espaço? O que aconteceu? Eu tinha esquecido de convidar alguém, eu acho, então. Bom. Fechou. É isso que importa. Provedor. Ah, não sei se a gente vai precisar, mas quer saber? Vamos contratar. Mixólogo. Vamos contratar. Vamos contratar todo mundo. Musicista. Vamos contratar. Não conhece ninguém pra ocupar essas vagas, né? Vai ter que contratar todo mundo. Ok. Quanto ao local. Deixa eu ver aqui onde é que é isso daqui, na verdade. Esse daqui é mansão bom assombroso. Pera aí. É bom assombro? Mentiram pra mim a vida inteira. Mas tudo bem. Então. Por que eu escolhi esse lugar? Primeiro. Ele tem um arco de casamento lá. E o que, né? Nós precisamos pra ter um casamento. E é um lugar diferente e bem bonito. Sério. Ele é um dos arcos de casamento que tem com a visão mais bonita. Então eu escolhi ele. E também eu pensei um pouco. Tipo assim. Eu tava um pouquinho conflitante com a ideia do casamento. Antes. Vocês lembram, né? Que eu não sabia se eu se combinava com eles. E esse lugar é enorme. Tá? Tipo assim. Aqui aparece o lote. Mas a gente sabe, né? Esse é o lote do labirinto. Lá ele é gigante. Então. Eu pensei. Esse lugar. A gente sabe muito bonito. Vai ser interessante. Por quê? Provavelmente os convidados vão se dispersar. O que pode ser ruim. Em muitas formas. Porém. Também vai acontecer dos convidados. Se dispersarem. Os dois ficarem sozinhos. Então de certa forma. Eles vão ter. Uma privacidade. E ao mesmo tempo. Vai ter os convidados. Então, né? Fecha tudo direitinho. E é. Eu acho que quando a gente marca aqui. A gente vai direto pra lá. Eu só tô torcendo muito. De que tem um lugar pra cozinhar. Porque a gente precisa de um bolo. E se a gente não tiver um bolo. Não tem muito. Assim. O que a gente fazer. E eu. Tamo ferrado. Eu devia mandar alguém fazer um bolo. Porque assim. A gente vai contratar um cara pra cozinhar. Mas e se esse cara. Não tiver onde cozinhar nesse lote. Ai meu Deus. Tá. É melhor a gente prevenir. Ian. Tu tem uma habilidade altíssima. Eu vi ali. Quando tu ia cozinhar uma coisa gourmet. Tinha um bolo bem bonito. Esses bolos aqui. Eu acho muito bonito. Vem aqui cozinhar um bolo preto e branco. E mantém no inventário. Porque. Né. Já pensou? A gente chega lá. E a gente não consegue fazer o casamento. Porque o jogo. Não tem um negócio lá naquele lote. Isso é horrível. Tá cedo ainda. Só tem que manter todo mundo com as necessidades meio altas. Pra gente. Que a gente não vai chegar lá e ter um acidente. Dinheiro. Muito obrigado. Sarlene. Lucas. Tu vai cuidar depois. Peraí. Eu vou despausar o jogo. Tá todo mundo bem. Meu Deus do céu. Por favor. Se mantenham bem. Tá bom. Volta aqui. Ian. Pelo amor de Deus. Coloca rápido a vela do negócio. Pra gente garantir que ninguém vai comer isso daqui. Enfeite de casamento. Coloca. Por favor. Ele teve que sentar pra fazer isso. Colocou. Muito obrigado. Agora tu coloca isso no teu inventário. No inventário da Emília. Faz mais sentido. E agora sim. Estamos livres pra fazer a festa. Aqui eu fui convidar os caras. E agora tem 14. Não era 15 antes. Não sei nem o que tá acontecendo mais. Sabe? O que é que eu tô convidando? O que é que eu não tô convidando? Não faço ideia. Só aceito. Se fosse alguém tão relevante. Eu tinha notado. Né? Bom. Vamos lá. Meu Deus do céu. Tá acontecendo esse momento. Ai meu Deus. Chegaram. Peraí. Vamos admirar. Sarlene. Tá vendo? Eu disse. O jogo vai te dar um traje decente. A Emília tá na forma vampírica. Mas o traje dela também não é tão ruim. O nosso é melhor. É claro. Mas esse daqui não é horrível. Primeiramente. Tu precisa esconder a forma da escuridão. Porque a gente quer a Emília humana. Né? Nesta ocasião. Muito bem. Ela ficou bonita nesse vestido. Mas eu quero a Emília vampira. Personalidade. Não é mesmo? Esse vestido. Ela ficou melhor ainda nesse. Ok. Convidados. Tem muita gente aqui. Eu devia formar um grupo? Provavelmente. Lucas. Eu vou te deixar encarregado de formar um grupo. E arrumar essas pessoas. Não é só essa gente, né? Tá faltando gente. Que deve estar em outras partes desse lugar. Na verdade. É mais fácil a Emília formar o grupo. Eu realmente espero. Ou talvez eles vão chegar daqui um pouquinho, né? Porque não sei. Bom. Vamos pensar. Primeiramente. O arco de casamento. Eu vou mostrando pra vocês. Ele está aqui. E olha essa vista. É por isso que eu quero que eles tenham um casamento aqui. Pra gente ter fotos lindas e maravilhosas. Como eu disse. Essa é uma área enorme. Então a gente com certeza vai. Eles vão poder ter bastante diversidade. E tem alguns lugares que eles podem ficar vindo. Tipo aqui, por exemplo. Eles podem vir aqui. E aí. Eles podem ficar por ali. Aí tem tipo. Todos os jardins pra eles ficarem andando. De forma muito romântica. Eles podem vir no jardim. Eles podem. Sei lá, mano. Tem um piano aqui. Nessa casa aqui. Eu quero tirar a minha dúvida. Ah, tem coisa pra cozinhar aqui. Tá bom. Essa casa aqui vai servir pra gente ter necessidade, né? Se alguém precisar. Tem banheiro. Tem coisa pra cozinhar. Tem qualquer coisa que precisar. Até cama pra dormir. Ó, a felicidade do Lucas. Mas ele não vai dormir. Claro que não, né, gente? Dormir ali enquanto tá rolando o casamento, não. Mas então. Eu quero mover todo mundo pro lugar em que eles vão ficar. Que no caso é mais ou menos por aqui. Hoje deveriam ficar na casa um pouco, talvez. Isso daqui é um museu, né? Não é uma casa. Mas a gente ignora essa parte. Muito difícil, né, gente? Lugares assim não são importantes. Quer saber? Manda todo mundo pra cá mesmo. Porque honestamente, paciência, não. Só vamos ficar ali na frente. Vamos formar um grupo com... Vamos formar um grupo aqui com todo mundo que foi convidado. Que tá aqui no momento. E levar todo mundo pra essa área. Se depois disso vocês quiserem ir embora, isso seria horrível. Mas vocês podem. Tão chegando. Tão chegando as pessoas. Primeiro foi o bebê sozinho, abandonado, né? Olha aí. Tá bom, eles tão chegando. Com o tempo eles vão vindo. O que vocês tão vendo aí? Eles deram uma parada porque eles se assustaram com alguma coisa. Tem um fantasma! Tá bom, faz sentido. Ok, a Emília foi primeira a chegar. Tá todo mundo vindo, então tá funcionando. Ela tá só um pouquinho, né, cansada aí. Porque é de dia. Ela não gosta do dia, coitada. Convidados, venham até nós, por favor. Não temos tempo a perder. Joga uma moeda ali na fonte enquanto espera. Por que não, né? Muito bom. Parabéns. Isso fez alguma coisa? Sim, deixou ela mais feliz. Inclusive ela tem aquele negócio lá de usar a aura dela, né? Ela pode usar isso daqui. E ela pode deixar todo mundo feliz. Influenciar emoções. Surto de felicidade. Podia funcionar nela mesma, né? Porque ela tá precisando. Mas vai, felicidade. Tem um monte de gente tensa agora, na verdade, por causa daquele fantasma. Talvez isso ajude. E bom, o Sarin tá aqui. Eu quero que ele venha aqui e... Eu quero que ela abrace ele amorosamente. Grande Emilia. Ai, que fofo. Tá todo mundo vindo. Daisy, tu pode criar um grupo com as outras pessoas? Que tem gente que apareceu só depois e eles tão tudo aqui no fundo. Não, ela não pode? Por quê? Porque, né, é complicado. Ela não conhece essas pessoas. Emilia. Pois é. Eu acho que é só a Emilia sair do grupo, né? Esse vídeo tá sendo mais eu organizando a festa do que a festa. Mas fazer o quê? Não é mesmo? Como é que os que chegaram depois... Pior que ainda não foi todo mundo. Traz eles pra cá. A gente precisa fazer o quê? Tomar bebida, fazer comandados... Comandados de cirurgia na cerimônia. Eu tava pensando em fazer o casamento logo, sabe? E depois cumprir os outros objetivos. Acho que vai ser bem mais fácil pra gente. Tomar bebidas vai ser meio complicado. Porque, assim... Não temos nada pra beber. Eu escolhi um péssimo lugar. Admito. Não é... Na verdade, é um lugar muito bonito, mas nada prático. Quer dizer... Não tem o que a gente precisa. Meu Deus do céu. Vantagem dos vampiros, né? Eles vêm correndo rapidamente. Bom, conversar com os convidados. Emilia pode começar a fazer isso. Quer dizer, ela está aqui. Vem aqui e convida com... Fala com todo mundo, na verdade. Agradecer por vir. Vem aqui e... Alegra o dia. Fala com a Daisy. E discute sobre carreira, não sei. Fábio também. Tu pode vir nele e... Conhecer. Discutir sobre carreira negativo na Daisy. Desculpa, eu não sabia. Não me parece negativo, mas o jogo é louco. Então, conversa profunda. Vai lá. Saga, tu também conta, né? Então, tu também pode ajudar esse objetivo. Ah! O casamento não é deles, mas eles conseguem roubar a atenção. Isso é errado. Bom, como eu ia dizendo, Sarlene, tu também pode conversar. Porque tu está, né? Participando aqui, conversar com o convidado por duas horas. Tu ajuda nisso. Inclusive, duas horas? Como assim? Já passou uma hora conversando? Opa, mais uma! Eu acho muito bom. A gente devia convidar só o vampiro. Olha aí a velocidade que eles chegam. Sarlene, tu nem conhece ela, eu acho. Conhece. Só vem aqui, então, e dá umas interagidas. Quando todo mundo começa a interagir e não fogem, né? É uma parte importante. Dá certo, sabe? Cadê o resto das pessoas? Estão vindo. Eles vêm bem devagar, né? Eles vêm nem pra correr. Eles vêm caminhando. Faltou aqui a Vivã, que é a aluna, né? Aprendiz da Emília. Então, eu vou colocar ela aqui em um grupo, porque, tá bom, a Emília tem que sair dos grupos que ela cria. Mas vamos esperar os outros chegarem, pelo menos, né? Noivos se paquerarem. Boa. Eles cumpriram o objetivo, não passou duas horas. Eu tenho certeza disso. Mas, honestamente, a parte dos noivos se paquerarem me interessa, tá? Eu não posso fazer isso ainda. Peraí, o Lucas tá dormindo. Tá bom, tu precisa da poção, né? Eu vou comprar uma poção pra ti. Os outros pontos, né? Deixa a Emília lá. Ela tem um monte, mas deixa ela com os dela. Tu tem os teus. Eu vou comprar, então, aqui a poçãozinha do sono, porque é, praticamente, necessário, né? Não vamos ficar dormindo no casamento da amiga. Vem aqui, é beber. E aí, tu vem aqui e volta pra festa. A Emília tá interagindo ainda. Deixa todo mundo interagir, isso é bom. Ninguém foi embora dessa área, menos o Lucas, né? Que foi dormir. O que é muito bom. Me deixa feliz. Só porque eu falei isso, eu ia embora. Bom, como eu tinha dito, eles vão se dispersar. É o plano, mas eu queria que se dispersassem só depois do casamento, né, gente? Mas tudo bem. O que me importa, na verdade, que veja o casamento é a galera aqui da família mesmo. O resto pode se dispersar, mas, pelo menos, podiam ver. Por que a gente encontra um cara pra tocar piano se os fantasmas tocam? É perfeito, entendeu? Só precisa aparecer o objetivo. Então, eu tô pausando o jogo com muita frequência, daí, né, nunca anda as coisas. Tá chegando as pessoas aí. Emília, tu terminou de interagir? Porque daí, agora tu pode... As pessoas tão chegando. O problema é que se eu sair do grupo, eu acho que também cancela elas, né, elas pra onde vim. Mas tá todo mundo por aqui, então tu pode só desfazer o grupo, e aí tu vem aqui, e aí tu vai criar outro grupo. Que, no caso, eu acho que a única pessoa que tá faltando aqui é a Vivã, né? Então, é só pra ela vir aqui. Ela é uma vampira, então, com sorte, ela vai... Tipo assim, se ela transportar pra cá. Vim de uma forma mais rápida, pelo menos. Porque, né, esperar é meio triste. Não vai se teletransportar, não vai vir correndo, vai vir caminhando, tu não tem nenhuma habilidade de correr rápido, tu não quer vir. Qual foi? Inicial objeto. Ah, Vivã. Vim pra cá em conjunto, vai, por favor. Tô de olho. Tá, ela tá vindo caminhando. Ela não tem nenhuma habilidade de se locomover, eu acho. Vamos fazer a dos novos se paquerarem, gente? Eu quero. Ah, o Lucas veio aqui dar um abraço nela, que bonito. Peraí, o que tu vai fazer aqui, Sarlene? Beijar. Ele já tá fazendo. Também vem aqui e... restar coisa de amor, combina com ele, né? E depois, ela também vai fazer uma nele, que, no caso, pode ser, não sei... Fala, Mansa. E aí, vocês vão ter os três objetivos. Aí, eu acho que eu já posso fazer eles casarem. Na verdade... Peraí, gente. Um momento. Vocês dois precisam ver um cenário bonito, assim, pra tirar fotinhos. Tipo aqui. Vem pra cá. Sarlene, vem pra cá também. Queremos fotos bonitas e... e bonitas, e bonitas mesmo. Beijar. Peraí, se paquerarem é literalmente a interação paquerar? Não pode ser nenhuma outra coisa romântica? Peraí, um momento. Não queremos perder. Fotinhos. Deixa eu ver aqui. Ele beijou ela. Contou sim. Tá bom. Então, é só vocês irem fazendo esse tipo de interação. Ela pode acariciar a bochecha e ele vai fazer aquela lá que eu disse que combina com ele. Que é declarar amor eterno. Tá bom. Ele começou primeiro, olha aí. Tem que dar uma disfarçada aqui no cabelo dela. Ele não tá tão ruim. Tá sim. Quem não quer enganar. Assim. Beleza. Muito bom. Ai, que bonito, gente. Ah, honestamente. Muito lindo. Cumprimos o objetivo. Bom, os próximos. Tomar bebidas eu vou deixar por último, porque ainda não temos aqui disponível. Porém, eu vou fazer a parte do casamento. Tá todo mundo indo embora. Aê, vamos lá, merda. Eu não mandei vocês saírem. Até o Ian foi embora. Ele precisa ir no banheiro. Ah. Não, 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 não. 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 Vocês não vão embora agora. Início o objeto. Meu Deus do céu. Ele já sumiu. Vocês vão ficar aqui. Ian volta. Tu vai pro banheiro depois, né? Porque eu escolhi que esse vai ser o momento do casamento. Muito obrigado. Emília. Tá. Tu tá aí com o Silem. Eu quero que tu... Tá, eu ia mandar ela fazer um negócio lá de meditação sombria pra recuperar, mas ela pode fazer isso depois. Eu quero que tu crie mais um grupo e desfazer grupo. E eu quero que tu forme um grupo com as pessoas que estão tentando ir embora, fugir, assim, da tua festa. Que no caso é a tua família. O que é sempre bom, né? Quem não adora quando a família é fora e te dá o teu próprio casamento. E aí tu vai mandar eles virem pra aqui em conjunto, né? Daí eles vão vir. Vai lá. Vai, Emília. Faça a interação. Vocês estavam tentando ir embora, que eu sei. Tu tá indo embora agora, inclusive. Tudo falso. Tudo falso. Não ligo, não ligo, sabe? Assim, ignoro. Vocês vão se casar aqui. Não vai ter foto dos convidados, porque aqui, sabe? Vocês estão fugindo do casamento. Não tenho interesse em vocês mais. Casar-se com o Salim. Ai, meus amigos, mas vai. Quem interessa tá aqui. Fábio, eu quero que tu venha aqui pra frente também. Não tão pra frente. Aqui. Lucas vem aqui também. Ian e Deys, vocês precisam estar aqui. É obrigatório. Vocês vão se casar. Vocês precisam ver um casamento antes e dizer, nossa, que lindo. Ainda bem que a gente é o próximo. Vão. Isso mesmo. Ok, o Ian tá com problemas. Ian, o que eu faço pra resolver todos os problemas, Ian? Já sei. Não, não era isso. Pronto. Ian nunca esteve tão bem. Vai lá. Ai, gente. Tá acontecendo. Peraí. Por favor. Gente, se posicionem. Assistam o casamento, entendeu? Não queremos. Desgraça. Eu sei que acabou de começar. A gente tem como assistir. Comparecer o casamento. Muito obrigado. Daisy. Comparecer o casamento. Vocês. Comparecer o casamento. Fábio. O que tem umas escolhas? Tá bom. Comparecer o casamento. Vocês. Aqui. Convidados. Vocês estão aqui só pra isso. Se vocês não quiserem, automaticamente eu vou ficar bem triste, mas vocês não me interessam. Tá bom? Então, tá bom. Vou focar aqui no que interessa. Ai, gente. Lágrimas. É isso que tá acontecendo aqui na minha vida. Pronto. Vamos lá. Já cumpriu um objetivo que eu ouvi o somzinho. Muito lindo. Ai. Gente, eu estou chorando, tá? Ai, lindas interações românticas. Como é que vocês estão reagindo aí? Ai, a Clara... Eu tinha certeza que a Clara ia estar aqui, tá? Eu não perderia isso. Ai. Os que importam estão aqui mesmo. Ah. Isso. Vocês ficam uma meia hora aqui, né? Fazendo interações românticas. Todas as disponíveis no jogo várias vezes. Olha que coisa mais fofa. Olha que fofa. Eu não vou nem tirar print porque eu poderia tirar print de literalmente tudo. Ai. Estou emocionado. Esse cenário é muito bonito, tá? Ai, meu Deus. Ai. Ah. Basicamente, sou eu tendo um troço esse vídeo, tá? Foi! Ai, meu Deus. Confete. Muito lindos. Meu Deus. Casou! É oficial. Acabou? Olha essa foto. Tá vendo? Isso aqui se chama alegria. Como é que vocês estão aqui? Gente, peraí. Tem mais gente que eu esperava. A mãe dela tá triste. Tá bom. Ah. Meu Deus do céu. Tá todo mundo meio tenso aí, né? Por causa do fantasma. Mas tudo bem. O amor é lindo. Cumprimos o objetivo principal. Tá todo mundo tenso por causa do fantasma. Que ódio. Estragaram a festa. Não mentiram. Estragaram, não. Tá todo mundo maravilhoso. Deixa eu ver aqui um momento. Eu tenho que ver isso daqui, sabe? A gente tem que clicar nele. Não. A gente tem que vir aqui, tá? E a gente vai ter que ver aqui o status de marido. Ah! É real. Muito real. Como nós podemos ver as pessoas que realmente importam são as pessoas aqui da família, né? Eles estão aqui. O irmão dela veio. Ele tinha... Ele tinha... Os dois irmãos... Todos os irmãos dela, na verdade, né? Tinham ir embora e voltaram. Muito obrigado, tá? A mãe dela também voltou. Na verdade, todo mundo voltou menos os vampiros. A família veio, tá? A família veio. E os amigos também. Os que importam. Os vampiros ali, que são mais do clube de vampiros dela, não ligam muito. Até que a cunhada dela, ela fugiu agora. Mas ela estava ali na festa. E, bom, a sobrinha dela faz sentido não estar ali, né? Ela estava ali observando a distância, um pouco confusa. Mas é isso. Ocorreu o casamento. Agora eu vou levar todo mundo lá pra dentro. Porque, primeiro, necessidades, né? Os vampiros estão aumentando. Mano, faz tanto sentido essa cena. Faz, tipo, muito sentido os vampiros estarem aqui com os fantasmas. Nem estou mais chateado por eles não terem ido, tipo, lá na cerimônia. Estou tirando prints aqui, tipo assim, meu Deus. Tá bom. Perdoados. Faz muito sentido eles estarem aqui. Quanto ao bolo... Pra vocês verem, não veio os provedores, os caras que a gente contratou. Não veio. Tudo mentiroso. Falsidade é o nome... Nossa, sério. Já pensou se estivesse dependendo deles? Ainda bem. Que aqui, né, amigos, nós temos prevenção. Onde a gente vai fazer isso? Eu não faço ideia. Eu queria um lugar com uma mesa decente. Acho que eu vou botar aqui. Aqui nessa frente, assim, uma mesa pra pôr o bolo. E alguma coisa com bebida. Porque, né... Vamos cumprir o objetivo. Vamos tentar construir um casamento ouro aqui pra eles? Vocês já não têm no inventário? Ah, a gente não pode acessar. Tá bom. Esse daqui, tá? Uma mesa bonita. E aí a gente precisa do negócio do bar, né? Eu não sei se eu devia pôr um bar. Eu só devia pôr, tipo... Esse globo aqui, né? Porque ele serve como bebida. Não, eu não preciso. Tem uma geladeira. E se a gente pegar, tipo, água na geladeira, serve como bebida. Então eles não precisam disso. Ok. Um problema a menos. O bolo vai ficar aqui na rua. Aqui, na verdade, é bem mais bonito por fora do que por dentro. Então eu vou deixar a festa por fora. Comida. Pois é. O cara não cozinhou. O bolo serve como comida, não serve? Acho que sim. Então, né? Tudo bem. Então tem inventário, Emília. Então tu vai vir aqui e botar o bolo aqui. Ela não vai comer, né? Eu tenho que lembrar disso. Já pensou? Eu mando ela aqui e ela vomita no próprio casamento. Que triste que seria. Ah, eu tenho que recriar todos os grupos, né? Ha, ha, ha. Ai, que tristeza. Se bem que eu acho que ela já tá com bastante gente no grupo dela. Eu vou mandar ela vir pra cá. Vire pra cá em conjunto. E os outros eu vou mandar vir manualmente. Porque, né? A gente pode controlar eles. Vamos, gente. Olha o exército. A Clara ficou pra trás, coitada. Ih, eu não deixava pra trás. Ela, tua irmã, ela adicionou no grupo. O resto? Dane-se. Agora sim. Vai pra lá em conjunto. Tua próprio conjunto. E é o exército. Coitada desse bebê, né? Gente, já demora 50 anos pra chegar no outro lado. Tá bom. Vamos aguardar esse momento, né? Os zumbiros estão lá dentro. Deixa eles. Não toca no bolo. Tu não toca no bolo. Tu não toca no bolo. Reinicia. Não toca no bolo. Mantenha, no mínimo, 3 metros de distância. Vocês vão encostar nesse bolo. Ah, tu não sabe nem o que vai acontecer contigo. Meu Deus, sabe quanta gente. Tá bom. Emília. Tu não vai poder ser a pessoa que vai pegar a primeira fatia. Mas o Sarlene pode. O Sarlene tá pra trás. Parabéns, Sarlene. Tá lento. Tava vindo jogar fora. Não, você tá transportando pra cá, pelo amor de Deus. Eu espero que realmente nenhum deles possa tocar no bolo enquanto a gente não mandar, né? Porque, não sei. Do aniversário não pode, se a gente tem a vela. Se tem a decoração de casamento, eu imagino que também não. Sarlene, o que que tu tá fazendo? Opa, veio. Tá bom. Se a gente clicar aqui, o que que a gente tem? Removeram o fim de casamento. Não, pegaram um pedaço. Você deve aguardar os seus encasados pegaram a primeira fatia. Ele é quem? Ah, não. Ele tem que cortar primeiro, né? Pera aí. Cortar não é comer. Vou deixar a Emília cortar e o Sarlene comer. Tá bom, vamos lá. Eu queria que o Sarlene estivesse, tipo assim, do lado dela. Sarlene, vem pra um pouquinho mais, né? Pra perto, tá no fundão. O casamento é teu. Ele tá meio doente, aparentemente. Tá bom, pera aí um momento. Ângulos. Ela não fez nada! Tá bom, e aí? Pegou a fatia? Tá bom, tu não vai comer isso, né? Porque tu vai passar mal. Só cortou mesmo, tá? Para por aí. Tu realmente não vai comer, me diz não, por favor. Ah, compartilhar o aborto de casamento. Aí pode. Quer dizer, ela vai comer de qualquer jeito, né? Vamos ser bem sinceros. Mas mesmo assim, tá. Ela passa um pouquinho mal aí. Ela tá muito feliz pra dar atenção pra isso. Sarlene? Cadê o Sarlene? Meu Deus. Ai, na verdade foi bom vocês virem aqui pro fundo. Não tem ninguém no caminho pra atrapalhar a fotinho. Eu não sei qual é o ângulo que devia, né? Tá nessa foto. Por isso que a gente tira de vários ângulos. Ai! Isso é muito fofo, tá? Muito obrigado, jogo, por me proporcionar esse sentimento de dor. Por quê, né? Ai, olha aí, gente. Meu Deus. Foi! Agora para de comer, porque senão tu vai ter um troço. Chega de comer, dá pro Sarlene. Deu? Acabou de comer? Ah, tomar bebidas, né? Pois é. Ian, Daisy, vou dar uma missão pra vocês. Vem aqui, precisa tomar alguma coisa. Água pro Ian, água pra Daisy e água pro Lucas. Vamos lá, gente. Na verdade, tem muito tempo ainda nesse casamento. Enquanto isso, eu quero que vocês vão conversando com as pessoas. Muito bom, parabéns, Sarlene. Exercitar é sempre bom. Tu tem alguém aqui da família? Ela não tem um relacionamento muito alto, né? Vem aqui falar com ela. É grau o dia. Agradecer por vir, né? Onde é que tá essa interação? Eu tinha visto aqui. Tem uma mulher aleatória que tava aqui pelo lote e ela decidiu dar uma visitada no casamento. Agradecer por vir. Agradecer por ser sincero. Vai interagindo com as pessoas, né? Sarlene, tu também não deve ter relacionamento muito alto com ninguém, né? Porque, bom, tu viu eles uma vez na vida. Opa, tu tem que ter um relacionamento meio alto com a mãe dela. Isso é bom. Resistiu com sucesso a beber plástico sem permissão por nove dias. Agradecer o dia. Vem aqui, vamos socializando com todo mundo. Ah, inclusive esse daqui talvez vocês não tenham reconhecido. Esse daqui é o irmão da Emilia, o irmão mais novo dela. Eu mudei um pouquinho o visual dele porque ele parecia muito adolescente. Ele já era jovem e adulto, então, né? Ele tá um pouquinho diferente. Mas é bem pouquinho mesmo, então, né? É que antes ele só apareceu de boné, então é meio difícil de reconhecer. E aí, como é que vai a missão de vocês? Vocês estão comendo, não bebendo água. A gente sabe que, né? Ah, tá fechado. Nossa, eu não tinha nem me tocado. Isso é sacanagem, na verdade, porque, né? Minhas expectativas estavam altas. Pois é, né? Então, acabou o bolo. Então, a gente vai tirar essa mesa e botar uma coisinha um pouquinho mais útil no lugar. Olha só, mas que estranho. A mesa virou um... Olha só, mas que estranho. A mesa virou um globo. E dá pra beber nele. Então, que incrível. Realmente, assim, magia. No caso, ele pode... É, serve várias, porque todo mundo toma, né? Vai lá, Ian. A missão não acabou. Serve aí. E aí, agora... Tá aí. Tu deixou a bandeira no chão. Não tem problema. Realmente, assim, pega uma. Daisy pega uma outra. Porque, né? Todos mundo aqui na... Vamos ajudar. E Lucas vai pegar outra... Meu Deus, cliquei errado. Pronto. A Emilia acabou de ganhar nível 9 em carisma. E o Lucas e o Ian que precisam, na verdade, mas o Lucas não conseguem nem tentando. Eu digo, essa habilidade só sobe quando tu não tá tentando subir ela. Tá bom, muito bom. Ah, meu Deus, Ian, o que que tu tá fazendo? Mas a personalidade, tá bom. Peraí, vocês têm que terminar de beber os negócios. Tem mais gente vindo. Mixóloga. Ah, tu surgiu. Quer dizer, bom... Na verdade, tu tem justificativa, né? Tu não tinha no que trabalhar até agora. Agora tem. Peraí, tu é a... Quem é tu, mano? Provedora. Ah, bom. Então, na verdade, as pessoas vieram. Elas só não tinham como trabalhar. Interessante. E vocês aí, né? Tão conversando. Tá bom. Deixa eles serem felizes. Os vampiros estão em redes sociais. Deixa a Clara fazer uns amigos aí, né? Como é que vai aí? Vocês tão bebendo? Tão bebendo? Até o Fantasma tá bebendo. Muito bom. Ajudem mesmo. Eita, sumiu. Eita, que susto. Tá bom, eu também tomei um susto. Peraí, tem mais um. Comer comida. Ah! Não. Não, 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 não. O bolo. O bolo. Acabou o bolo. O bolo era comida. Não tem mais comida. Meu Deus. Falimos. Olha só, mas que incrível. Aquele globo virou uma mesa. Nossa, nós podemos servir comida, mas que conveniente. Não é mesmo? Quem sou eu para negar? Mas que incrível. Esta mágica em que as coisas magicamente surgem. É o seguinte, eu não saio daqui sem humor a partir de agora. Cadê tu, Emília? Tô conversando com... O que aconteceu contigo, Emília? Emília, o que que tu fez? Gente, peraí. O labirinto de noite tem neblina. Que incrível. Eu não sabia. Legal. Ok, Emília. Tu precisa de um banho urgentemente. E eu não tenho paciência nenhuma pra cuidar disso. Tô na feliz. Aê. Tô no teu casamento. Tem todo jeito de, né? Não precisar cuidar das suas próprias necessidades. Agora volta pra cá, por favor. Ei, voltou. Siren, tu tem que colocar comida. Ah, não. Ele colocou. Bom, então coma uma comida. Fábio, eu não sei nem onde é que tu tá, mas vem aqui. E tu pode chamar... Se não é pra refeição, é melhor. Daí já vem todo mundo. Só Emília que não vai comer, né? Eu vou ter que lembrar de cancelar aqui, porque senão ela vai ter um troço. Tá bom. Lá vem o Fábio, né? Tá todo mundo aqui, menos os vampiros. Ah, olha aí. A Lilith decidiu vir. Por quê? Porque a gente chamou pra comer? Vocês não deviam querer comer. Mas vieram. Se vocês passarem lá, não é problema meu. É a Emília que me interessa. E já estão comendo, né? Então vai terminar rapidinho. Acho que é o último. E aí? Conseguimos um ouro. Já tá ficando de noite, inclusive, né? O que é bom. A Emília não tá mais tensa, eu acho. Não, ainda é considerado dia. Bom, quase não tá mais tensa. E aí? Conseguimos o ouro! Maravilhoso. Que cancelamento bonito. Deu certo? Eu quero que a Emília venha aqui e pegue uma porção pra Ana, que é o bebê, né? Porque a... A turma não pode comer, mas ela pode, né? E tem ainda ali... Uma, inclusive. Vai pegar a última. Cadê? Tá aqui. Tá aqui no meio. No chão. Pronto. Nossa, eu cumpri o prato na cara da criança. Então acho que ela vai comer? Não, sim. Na verdade, sim. Não, sim. Não, sei. Ah, bom, ela sentou. Ai, ai, deu tudo certo. Agora vem... Fica se beijando aí o resto da noite, porque cumprimos todos os objetivos. Ele tá criativo. Acho que propor isso que é maluco de escrever ideia nova. Vai. Não é romântico, na verdade, né? Tem alguma coisa romântica? Fazer serenado... Não, melhor não. Melhor não. Ele não canta bem. Ele tá com a poesia de amor. E quer saber? Eu vou... Vamos ser felizes na moita, porque é o que temos. Na verdade... Na verdade, assim... Talvez seja a hora dessa interação. Nossa, mas na moita... É o que temos, não é mesmo? Vai. Vamos ver no que que dá, né? Será que... Vai, sim. Sempre vai. Mas talvez não vá. Quem sabe? Agora eu tô de olho neles, entendeu? Eu tô com a verdade com medo de ter mandado eles fazerem isso. É meio tarde demais. Eu não me arrependo. Mas vai ter consequências. Ok. Ah, poemas. Que bonito. E agora? É agora. Agora é o momento da interação. O irmão dela tá assistindo. E olha aí. Ele tá doente ainda. Talvez isso ajude a curar, né? E eles vão. E eles vão. Ah, eles vão. Eu não sei nem onde é que é essa moita. A Daisy tá dormindo no banco da praça. Aí, eu não tenho aqui que fazer companhia pra ela, por favor. Acorda ela. Pera aí. Prioridades, né? Vocês tão indo. Que moita vocês vão? Vocês vão passar por todo o labirinto pra ir numa moita? Vão. Ah, vão. Eles vão. Tem uma moita aqui no meio? Não. O que vocês tão fazendo? Tem uma moita... Onde vocês vão? Nem tem moita desse lado. Meu Deus. Tem uma moita aqui no cantinho, sim. Não, não vai nessa. Tá fedendo. Essa daqui não tá. Cancela. Vem aqui. Tá, né? Não vamos mandar vocês aí no lugar que tá sujo. Tá, ela chegou assim nele e, tipo... Pera aí. Não, não vamos naquela, não. Eles tão indo. Um dia eles chegam, sabe? Eles podiam só passar por essa árvore, mas não. Eles vão dar uma volta toda. A Emyra tá concorrendo. O Saren tá bem de boa. Ela tem que esperar ele agora. E chegou. E aí? E vão. Ah, mas vão. Ei! Foram. É isso. Não há mais volta. É tarde demais. É, vamos aguardando. Tem seis, cinco... É. Uns quatro minutos aqui. Pra acabar o evento. E aí? Será que eles vão terminar antes de terminar o evento? Não. Não. Ok. Conseguimos as recompensas aí. O ouro, né? Daí a pouquinho eles vão sair. Vamos ver o que vai dar, né? E aí? Tá terminando. Foi? Não foi? Tão saindo aí meio escondido. Meu Deus, a Emyra sumiu. Ah, não. Foi pra ela do outro lado. Eu vou esperar um pouquinho. Tá? Pra gente descobrir se ela tá grávida ou não. Na verdade... Sim, vou esperar um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, acabou a festa. Tá. O Ian tá aqui sentado. Daí... Ah, ele deve ter saído. É. Ele acordou ela e ficou ali. Agora a gente vai fazer uma coisa. Que é o seguinte. Eu não sei nem se tem como fazer isso pelo celular. Mudar família grupo. Eu não sei... Eu espero que isso aqui não seja mudar de, tipo, todo mundo. Porque assim... Ela e o Sair vão se mudar pra casa deles, tá? Eu quero testar aqui se pelo celular já dá certo, tipo, selecionar só os dois. Ou se vai acabar indo todo mundo. Eu vou ter que fazer por outra forma. Não, vai a família toda. Tá, então cancelar isso daqui. Ok, voltamos aqui. Ok, voltamos aqui. Então, a gente vai ter que fazer de outra forma. Que é vindo pelo gerenciar mundos. É que pelo gerenciar as famílias. A gente pode ver aqui que na família Alan. A gente vai poder mudar eles pra outra família. Que é a deles. Então a gente vai se assinar os dois. Vamos criar uma nova família. E deixar eles aqui. Benali? Não, 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 não. Esse daqui vamos ser Faria. Faria Benali? Benali falia? Hum. A verdade é que assim. Botar dois sobrenomes vai deixar... Às vezes não dá certo. Então eu vou dar só Faria. Porque eu acho que, bom, a Emilia é mais importante do que o Salen. Então faz sentido o seu sobrenome dela que fica. E eles vão se mudar pra casa deles que não tá completa, inclusive. Era pra estar essa daqui, tá? Não tem nem nome. W-S. Por quê? Não sei. Eu ainda tenho que fazer ela, na verdade. Porque eu tô há um bom tempo tentando construir, mas eu sou muito demorado. Então, pois é. Ela não tá completa. Mas, ah, por fora ela tá meio completa. Então eu preciso vir aqui e ela não vai perder dinheiro comprando. Pronto. Então agora ela pode comprar, vir pra essa casa aqui com o Salen. Sem precisar se preocupar em gastar o dinheiro dela. Inclusive depois eu vou descontar uns 20 mil da família principal. Porque assim, faz sentido eles pegarem... Aquele dinheiro é de todo mundo. Faz muito sentido eles pegarem uns 20 mil pra eles poderem comer essa vida nova deles, né? Mas depois eu tiro. E eu vou vir aqui só pra mostrar pra vocês o que já tem da casa. A versão completa a gente vê num episódio futuro. Porque o Ian vai voltar e visitar eles mais vezes. Então a gente vai poder ver a casa completa depois. Essa daqui é a casa deles. Por fora, pelo menos. Aí... Na verdade, a frente eu acho que é isso aqui. O que vocês tão vendo aqui é a frente da casa definido. Pelo lado eu acho que falta janela ainda. Então eu preciso, né, decorar por dentro pra poder saber onde bota a janela. Aqui tem o pátio deles, que também precisa ser feito. Bom, eu vou entrar na casa pra mostrar pra vocês. Porque, assim, tem bem pouca coisa construída. Mas vocês podem dar uma olhadinha na estrutura. Aqui na frente eu botei esse negócio aqui da... 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 Né? Né? Isso aqui mesmo. E aí tu entra e não tem nada. Tem uma base aqui. Tipo, essa parte aqui eu acho que vai ser tipo a sala de estar. E... É. Inclusive tem um janelão aqui pro quintal. Aqui... Aqui nesse lado aqui deve ser tipo a cozinha e a sala de jantar. E... Coisas, né? Tipo banheiro. Então... Então é uma parte que tá bem livre. E aí subindo as escadas... A gente tem aqui... É a parte que eu tô construindo no momento, na verdade. Que é essa parte aqui dos corredores. Que dão pros quartos e tal. No caso aqui tem um banheiro. Pra esse andar de cima. Que eu vou tirar aqui o zoom. Tá meio estranho o ângulo da câmera. Mas... Né? Banheiro na verdade por algum motivo foi a primeira parte que eu realmente terminei. E tá assim. Tem uma coisa aqui em cima. Não sei o que que é. Deve ser dos telhados. Mas ele tá assim. Aí tipo... Tá completo. E bem cheio. Eu gostei disso. E bom. O que mais? Aqui tem a divisão dos quartos. Vai ter... Esse aqui vai ser um quarto. Esse aqui vai ser outro quarto. Esse aqui vai ser o quarto da Emília e do Sarlene. Na verdade eu fiz dois quartos. Mas eu não sei quantos filhos eles vão ter. Mas deve ser uns dois. Um eles vão ter, né? Porque a gente sabe o que aconteceu nesse episódio. Mas... Eu botei dois quartos porque, né? Por que não? Essa área aqui eu também devo usar pra tipo... Colocar coisa pra... De habilidade, sabe? É uma área que ficou bem vazia. Então sei lá. Botar um computador. Botar uns livros. Tipo uma sala de estudos. Só que meio aberta. E eu também gostei que tem essa visão aqui e tal. E aqui no andar de cima eu ainda tenho que pôr... Uma passagem secreta. Tipo... Uma passagem secreta pra Emília ir pra tipo... Esconderir o vampiro dela. Que tem caixão e tudo mais. E eu ainda tenho que pensar nisso. E o quintal também eu tenho que decorar ele todo. Porque, né? Precisamos. Eu gostei bastante da casa dela. Porque, tipo... Apesar... Ela é diferente da... Ela parece uma casa de vampiro. Sabe? Eu acho que... Eu também usei bastante os itens desse pacote, inclusive. Porém, entrando, ela é uma casa normal. Ela deveria ser, né? Porque não tá muito feita. Mas por aqui a gente consegue notar. É uma casa normal. O banheiro, né? Que tá pronto. É uma casa normal. Só que por fora ela é meio vampiresca. E ela vai ter um cômodo secreto de vampiro. Então vai ser bem legal. Mas, bom... É. Essa aqui é a casa dele. Que tá em construção. Era pra ter pronto pra esse episódio. Mas eu demorei tanto pra pensar no formato da casa e como construir ela por fora. Que eu não consegui, né? Providenciar por dentro direito. Mas na próxima vez que a gente vier aqui, vai ter pronto. E como eu disse, a gente vai saber se ela está grávida ou não. Porque ela vai, inclusive, estrear aqui o banheiro da casa dela. Fazendo o teste de gravidez. E o Sally vai vir aqui, né? Olhar pra cara dela enquanto ela faz. Porque não tem nada mais pra ele fazer. É, ele tá tonto aqui. Porque ele ficou doente no casamento. Tudo bem. A gente pode imaginar que a casa tá vazia. Porque eles recém compraram ela. Ela não tá completa. Faz todo sentido, tá? Eles escolheram fazer o banheiro primeiro. Porque sim. Quem não escolheria fazer o banheiro primeiro, não é mesmo? Eu vou tirar uma foto dela aqui. Pronto. Por que não? Tem que tirar foto quando tu sai esse confetinho, né? Que mostra que tá grávida. Ou não. Ela vai tá grávida sim, né? A gente sabe disso. Eu tirei outro print. Por quê? Tá bom, vamos lá. O Sally tá aqui. Ele tá tipo assim. Não. Ai meu Deus. Confete. Ok, ficou péssimo esse print. Ela tá contando? Já? Ai meu Deus. Calma aí. A gente nem sabe se são gêmeos, trigêmeos. Quantos são, né? Eu já pensou trigêmeos em vampiros de uma vez só. Ai meu Deus. Ah, que lindo. Pronto. A vida deles começou agora. Eles entraram na fase de adulto deles antes do Ian. Estou emocionadíssimo. Ele contou pra ele. Ela contou pra ele já, né? Eu acho que sim. Não tá parecendo que as opções tipo amigável e tal, que é estranho. Ah não, é porque eu tô clicando. Ah, eu tô clicando no Salim, né? Cadê? Ah, cadê interações sobre esse bebê aí? Ou bebês? A gente vai descobrir, tá? Porque assim, já que a gente não vai mais jogar com ela, a gente pode pegar spoiler. Mas não tem mais interação de coisa. Acho que era só contar a notícia e ela acabou de contar. Peraí, o Salim talvez possa fazer alguma coisa? Não que eu esteja vendo. Acho que não. Não tem interação sobre o bebê. O que é estranho. Tinha certeza que tinha algumas. Bom, tudo bem. Não tem interação, mas eles não precisam disso, entendeu? E aqui nós podemos admirar o meu espelho, o Salim beijando nada. Ok, ele ficou feliz. Tá bom, quer saber? Eu tenho que terminar esse episódio que já tá bem longo. Então vamos logo tirar esse mistério. Como se como a gente senta, a gente pode saber o que que tá acontecendo. A gente vai vir aqui e a gente vai vir no MC Pregnancy e ele vai nos dizer. Vamos descobrir. A Emilia tá, 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 tá. Filho do Atual é zero, parceiro. Grávido de um menino. Olha aí, será que ele é vampiro? Eu não sei. Talvez ele seja vampiro. Ou não, não sei. Ou ele vai ser um híbrido. Não sei se tem híbrido de vampiro com humano. Acho que daí é um vampiro normal. Mas ok, ela está grávida de um menino. E talvez ela fique grávida de outro depois, de outro bebê. Porque, né, a gente tem que ver isso daqui. Inclusive, peraí, só uma coisa aqui que eu tenho que fazer na luz. Eu quero ver aqui se tá boa essa cor. Essa aqui eu acho tão melhor. Outra é tão mais amarela. Prefiro essa aqui que é um pouquinho mais branca. É, tava amarelo demais. Mas ok. É isso que temos pra hoje. A Emilia se casou com o Salim. Eles estão na própria casa. Eles vão viver a própria vida agora. E o próximo episódio é o último dessa fase. Em que a gente vai focar na Daisy e no Ian. Que vão se casar e se mudar. Todo mundo vai se mudando, né, gente? Ai, que lindo. Mas esse vídeo tá muito longo. E eu vou ficando por aqui. Vocês também tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau.